Se você sabe relacionar um tema como o atual, como a guerra ao terrorismo de Israel, com os impactos ESG, então você é um profissional muito diferenciado. E se você não sabe fazer essa correlação, então eu sugiro que você comece a fazer um exercício que eu vou ensinar aqui hoje. Porque toda vez que um profissional ESG fala que as coisas não têm nada a ver com ESG, é preocupante. Então, vem entender porquê. Seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Helena Sakai, sou editora do Green Business Post. E hoje vamos falar aí do tema atual dessa guerra ao terrorismo de Israel, principalmente agora contra o Hezbollah no Líbano. E vamos trazer aí um exercício que todo profissional ESG deve fazer no seu dia a dia, praticar para aprimorar a sua capacidade de fazer correlações com os mais diversos assuntos. Hoje em dia está mais fácil de saber que uma coisa que acontece do outro lado do mundo pode impactar a nós. Como o Japão, que teve a sua usina nuclear destruída com um tsunami, e a radiação se espalhou pelo mar, e já tinham previsões de quando ia chegar aqui na América, enfim. Então, o profissional ESG precisa saber fazer essas correlações e fazer rápido, porque as notícias, os acontecimentos também são muito rápidos, e aí é necessário você, como gestor, entender o seu papel, os impactos, os riscos e oportunidades. A gente sempre conhece alguém que a gente admira pela visão de futuro, de tendências e previsões que a pessoa traz, que ela acerta, porque ela tem uma forma de analisar, de enxergar e fazer correlações diferenciadas. E é esse tipo de exercício de competência que a gente precisa aprimorar. Então, foi isso que eu peguei esse tema, que é um tema importante, é um tema sério e perigoso, e relacionado à geopolítica, geralmente, temas políticos, os profissionais ESG fogem. Eles não gostam, acham que é besteira, acham chato, acham que não tem nada a ver, que é desagradável, que incomoda. E, desculpa, mas você que é um profissional ESG e pensa desse jeito, age desse jeito, sai de grupos, sai de comunidades, ou vem comentar falando essas coisas, a visão que outros gestores têm de você é que você não sabe fazer a correlação das coisas. Então, você acaba sendo uma pessoa, um profissional incompleto. Então, vamos deixar de ser incompleto? Vamos melhorar a nossa capacidade de entender o mundo para entender os impactos melhor? Porque os impactos não são somente ambientais no mundo cor-de-rosa. Ele é muito nesse mundo sombrio de ideologias, radicalismos, como o tema de hoje. Então, eu queria aproveitar que esse tema tem uma questão nova, sem precedentes, que Israel fez. Eu vou deixar para o final, porque geralmente as pessoas acham que isso é coisa de paranoia. Tem até isso que o pessoal fala, paranoico. Mas não é paranoico. E acabei de lançar um vídeo de um bate-papo com um coronel ex-militar, que atuou já na Amazônia. E ele fala de coisas que as pessoas acham paranoia, mas ele atuou com isso. Que é, lá na Amazônia, a questão dos estrangeiros oferecerem coisas para os indígenas, em troca de informações que são estratégicas da região, dos recursos naturais, para que eles possam, eles explorarem, em vez de deixar os brasileiros, né? Eles acabam meio que roubando o conhecimento ancestral dos indígenas. Teve até um caso famoso no Japão, que eles falaram que criaram o cupo-late, que é o chocolate feito com o cupo-late, que na verdade é uma receita indígena antiga. E aí o japonês criou uma receita de chocolate com um cupo-late, um cupo-açu que nem tem no Japão, né? Então, o Brasil, depois de anos, ganhou essa causa. Mas isso é um exemplo de monte que a gente não ouve falar. Então, isso não é paranoico, né? Essa espionagem ambiental, quem fala espionagem ambiental, que o termo correto é inteligência ambiental, que eles vêm pegar informações de forma legal, né? Ainda não sei de casos ilegais, mas para ter algum benefício em cima aí das populações locais da Amazônia, né? Então, esse terceiro ponto é sobre um ponto desse nível, mas para começar, só queria começar com uma prática simples, né? O que tem a ver, né, o Israel, a Palestina, o Hamas, o Líbano com o Hezbollah, e essa guerra que tem a ver com a gente em outros países, né, no Brasil. Então, começa assim, você começa a pensar assim, nossa, né, é uma guerra, são contra os terroristas, grupos perigosos, radicais que não aceitam, são intolerantes, né, mas não aceitam que você pense diferente deles, senão eles te matam mesmo. No caso do ataque do Hamas em Israel, não tem nem conversa, eles já chegaram matando pessoas, né, tacando fogo em famílias, então, você vê o nível, né, então é perigoso, e a primeira coisa que a gente pensa é preservação da nossa família, né, preservação, então, nas empresas dos funcionários, né, dos nossos colegas de trabalho, nossos parceiros, fornecedores, clientes, então, os stakeholders, e aí você começa a pensar, quem na nossa família, né, tem relações com Israel, é judeu, quem na nossa família tem relação com Palestina, com Líbano, tem que começar pensando assim, quem em nosso convívio, né, amigos, tem relação com esses países, depois na empresa, quais funcionários têm relação com esses países, eles são descendentes desses países, eles vieram desses países, aqui no Brasil, nós temos muitos imigrantes libaneses, né, temos muitos judeus, então, a gente tem uma relação com esses países, e por conta disso, aconteceram coisas perigosas em nosso país, e, infelizmente, Israel ajudou, então, tivemos aí uma tentativa de ataque do Hezbollah, né, de atentado terrorista do Hezbollah, aqui no Brasil, e eles não conseguiram, porque a inteligência de Israel ajudou, né, a inteligência do Brasil, e já prendeu o terrorista no aeroporto, quando ele chegou, então, você vê que a gente que está do outro lado, né, do oceano, a gente também seria afetado, e outros países foram afetados, então, com esse ataque que começou do Hamas, lá em Israel, tivemos aí entidades judaicas que tiveram aí, a gente participou de eventos que a gente percebeu que o público diminuiu muito, né, colocaram aí detectores de metais na entrada do estabelecimento, então, você vê que impacta na cabeça das pessoas, as pessoas ficam com medo de frequentar locais que os judeus estão, porque eles têm, os judeus são os principais alvos, né, desses terroristas, então, você vê que existe aí um impacto, mesmo que do outro lado do oceano, né, então, para começar aí, aí depois a gente vai indo para os stakeholders, então, você como organização, que tipo de fornecedores vocês têm, eles têm relação com esses países, temos, tem um tema muito importante que a gente precisa levantar, é, que infelizmente é verdadeiro, né, aqui no Brasil a gente tem empresas que são comandadas pelo PCC, saiu uma notícia recente sobre isso, e as grandes empresas, tem grandes empresas que elas estão percebendo esse tipo de liderança, né, indesejada, e elas não estão fazendo, estão cortando, né, não querem fazer nenhum tipo de negociação, né, com esse tipo de, são terroristas, né, são pessoas, né, que querem lavar dinheiro, são ilegais, né, então, e você, né, lá no Líbano, quando tem esses comandos aí de, de terroristas, né, de radicais, eles geralmente roubam, tomam, né, se impostam de empresas, né, com ameaças, né, vocês lembram dos filmes de, de, de máfia, o poderoso chefão, né, o líder inicial, ele começou por quê? Porque ele viu as máfias, ameaçando os comerciantes, que ele também era comerciante, e se não pagasse por proteção, eles batiam, enfim, então, era pagar por proteção contra eles mesmos, né, e, e todo comerciante tinha que pagar uma, uma mensalidade que nem sempre é, é, é a mesma quantia, até abusivo, enfim, e aí começou essa, a máfia, né, geralmente é assim, e temos até hoje, então, é, no Líbano, né, pode ter empresas que, tem o Hezbollah como dono, a gente não sabe, né, que lavam dinheiro, né, então, se você tem uma relação com essas empresas, se você contrata os serviços, produtos dessas empresas, você está, dando dinheiro, para o terrorismo, imagina, é esse tipo de notícia, é, relacionado a sua empresa, com o Hezbollah, não é legal, né, então, olha, outra, outra relação, correlação que a gente faz, com o tema, né, para, para você, para você se precaver, desse tipo de risco, e antes de ir para o terceiro ponto, se você, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, para receber, recomendações, e, e se você, se você já fez essa correlação, fala aqui para a gente, se você fez outras correlações, daqui a pouco eu vou falar esse último, que, parece meio, paranoico para uns, mas vamos ver se é mesmo, e vocês comentam aqui, deixa, comentem aqui para eu saber, esse último, é o, com relação ao que Israel fez, eles, hackearam os pagers, dos terroristas do Hezbollah, é a forma de comunicação, que eles usam entre si, e aí, eles, explodiram, né, esses pagers, com, são de mais de 4 mil, né, aproximadamente 4 mil terroristas, então, foi explodindo, assim, lá no Líbano inteiro, assim, explodindo um monte, 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 tem vídeo no YouTube, com o pessoal do hospital, tal, então, são terroristas, né, que usam esse pager, e o Israel, de alguma forma, conseguiu, hackear, explodir esses pagers, e aí, logo em seguida, é, que eles, eles perceberam, né, que o pager não era mais seguro, para ser usado, eles migraram para o rádio, e mesmo assim, Israel conseguiu também, explodir os rádios, as rádios deles, né, radinho, para se comunicar, então, é, é meio que sem precedentes, esse tipo de ação, né, esse tipo de ataque, retaliação, né, de guerra, a gente não viu ainda, acontecer, dessa forma, e, é, isso dá a ideia, né, para os governos, né, ou, existem outros governos, infelizmente, que são autoritários, que são agressivos, que roubam, igual a Rússia, invadindo a Uprânia, falando que é deles, né, então, e começando uma guerra, assim, né, sem provocação, eles, esse tipo de governo, é insustentável, então, ele só consegue se sustentar, roubando os outros, e aí, esse tipo de, é, inteligência, que Israel, né, fez, para hackear os pages, a comunicação, do Hezbollah, ela pode ser copiada, por governos, é, desse tipo, que não são amigáveis, né, que são bastante ameaçadores, então, pensando nesse tipo de governo, como eles podem fazer isso, hackear com os produtos deles, né, ofertado para o mundo, então, é esse tipo de relacionamento, de recorrelação que a gente tem que fazer, um exemplo, a China, né, que vive ameaçando Taiwan, ameaçando Japão, ameaçando a Filipina, ameaça todo mundo, né, falando que é deles, não sei o que, né, lá na, na Ásia ali, eles ficam dominando o mar, falando que é deles, enfim, está cheio de reclamação lá dos países, então, você vê que está sempre tentando, é, roubar, né, território, roubar recursos, e qual é a forma de ameaça que eles fazem? Eles tentam sempre chantagear, ou você faz isso, ou a gente faz aquilo, então, eles tentam criar aí formas de dominar esses países, e aí, uma das formas que eles podem utilizar, é tentar com essa, né, como a Israel fez isso, começa a dar ideia na cabeça desse povo, e aí, eles podem, né, utilizar os produtos deles que tem uma bateria de lítio, e implantar um C4, né, um bem pequenininho, você nem sabe, a presença dele dentro de uma pilha, uma pilha desse tamanho, ele pode estar aqui dentro da pilha, como é que você sabe, num carro elétrico, onde que está essa bomba, né, você vai ficar abrindo cada pilha de não sei quantas pilhas de lítio que tem num carro, é bem difícil de detectar, então, esse tipo de, né, será que eles vão fazer isso, será que é possível? É, é possível, Israel provou que é possível, possível, então, será que não é melhor a gente evitar esse tipo de produtos desses países que não são confiáveis, né, então, é, o carro elétrico chinês, será que é confiável de ter, ou será que a China algum dia, né, ela já implantou aí, algumas bombas dentro aí, das baterias, será que algum dia ela vai usar isso como chantagem para o nosso país, e aí a população que se ferra sempre, né, então, é, é uma possibilidade, né, e Israel provou que é possível, porque ela colocou num pager, pequenininho assim, né, um pager, é, cabe na mão, imagina então num carro, né, imagina então em produtos, né, elétricos, menores também, igual um rádio, né, e celulares também, celular que todo mundo tem, né, então, é uma, é uma coisa a se pensar, importante, né, para a nossa família, para as nossas empresas, é, saber que a origem, né, e a possibilidade de, desse tipo de ataque, ocorrer, né, e, infelizmente, não é paranoia, né, paranoia é a pessoa que está o tempo todo achando que tudo, todo mundo está conspirando contra, e nós não estamos pensando que todos estão, estamos pensando que alguns, é, alguns, é, líderes aí, governos, grupos, que já, já mostraram a sua, a sua ameaça, já mataram pessoas, é, colocá-las como, né, um risco real, as nossas organizações, nossos funcionários, né, nossos stakeholders, então, você fez esse tipo, de correlação, é, para proteger a sua família, proteger seus funcionários, né, muitas empresas, compram, né, rotas de carro, né, precisa de rota de carro, ou alugam, e aí, será que a marca do carro não importa mais, né, da onde foi feio esse carro, e também, é, não precisa ser mais também da origem, o que seria mais fácil para eles, mas, eles podem, hackear no meio do percurso, do trajeto, né, da entrega desse carro, e colocar esses tipos de dispositivos, explosivos, né, então, não é só também a, a origem do produto, que seria mais fácil, mas também eles podem interceptar no caminho, né, e aí, os militares, aí, o pessoal da inteligência sabe mais do que eu, nesse, nesse assunto, nesse quesito, mas a possibilidade já existe, né, como é que Israel conseguiu maquiar os pages de Hezbollah, né, muito difícil ser na fábrica desses pages, pode ser no trajeto de entrega, eles podem ter pago um caminhoneiro que estava carregando, né, o caminhoneiro ficou super contente, não vai falar nada para ninguém, ninguém vai saber, nem a empresa dele vai saber, então, temos esse tipo de, de detalhes, aí, das notícias, que, infelizmente, a gente precisa estar atento, né, principalmente com assuntos perigosos, como são esses terroristas, e, não fechar os olhos, porque é chato, porque parece coisa de louco, mas é melhor você, se precaver, do que, ser uma vítima amanhã, não é mesmo? Então, comenta aqui se você já tinha ouvido esse, esse tipo de olhar, né, dessa correlação que eu fiz hoje, muito, é, com o tema aí, atual, que está sendo um, um tema muito repercutido, né, então, é importante a gente trazer aqui, essas preocupações geopolíticas, que, geralmente, não é muito comentado, né, nos eventos. Então, deixa seu comentário, se você ouviu, ou se você, essa é a primeira vez que você está ouvindo sobre isso, né, se te interessou, que a gente fale mais, comenta aqui, para a gente saber, a gente traz mais assuntos assim, e, se você gostou, né, do conteúdo, apoia o nosso canal, de forma gratuita, curtindo e compartilhando, com quem possa se beneficiar, com o conteúdo, e não se esquece de se inscrever, na nossa newsletter, porque as redes sociais, nem sempre, elas entregam, notificam todo mundo, e aí, por e-mail, fica mais certeiro. Esse foi o nosso episódio de hoje, Green Business Post, impactos responsáveis, para comunidades sustentáveis. e aí, e aí,